É isso aí meu amigo, se você já curtiu esse vídeo, se você já viu os links que tem aqui embaixo Chegou a hora do nosso salve, eu já vou acessando a nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui e todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje é o Erivan Pereira A Rimas Elaborada, quando se trata de rima, a gente tem um comando Depois do Erivan, eu vou mandar um salve aqui pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui através da rima conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos Essa foi a parada, essa foi a pegada, muito obrigado pela presença, é Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo, tamo junto Porque pelo que eu entendi, isso daqui é Style Fee, eu abalo sua estrutura Você não é mesmo interessante, você pode ser até relevante Você é um anjo caído, eu tornei agora o seu inferno de Kant Sua casa já corre, porque todos os emissos que entram no inferno de Kant nunca mais saem Eu sou o Kant, você era um anjo caído, toma meu braço Pra que você se levante Mas você cai, você é inferno de Kant ou inferno de Dante? Hoje esse Devil May Cry, mas por isso aqui não faz sentido Eu tomo freestyle e eu sou diferente Entre o inferno, mas com você ainda roubo seu tridente Não enlouqueça, vai roubar meu tridente, do nada eu parei com ele na sua cabeça Ei! Sabe muito bem meu mano que eu já vou falar Vai roubar meu tridente, tridente é o nome do patrão senhor da Linear Eu trago um bom hálito, eu trago um bom hábito quando eu faço rima Porque eu faço isso de uma forma boa, porque eu tenho disciplina Porque você não faz freestyle, eu domino todo esse universo Você traz o tridente, você fica com o bom baixo e conta com o bom verso E com o fracasso eu converso Você tá vendo meu mano, você não tá pensando Você tá disperso O Kant quando faz a rima, ele tem o mau hálito Eu tô matando outro MC fracassado, eu tenho o mau hábito Então prepara, já pega o hachi Porque aqui na batalha eu vou matar o Yongui O hambúrguer é de carne, o hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo, esse hambúrguer é de siri Você não rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta, eu quero a mágica da paz Porque eu rimo por vaias e por amores Sinto balde de lixo e vou para o Jardim das Flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle, é que eu já impacto Tanto faz tão farsa, você agora dá o legado Você tá mais para o Wapspon, já te dou uma parte de licença e curado Só que eu vou bater nesse cara, ele é cabuloso Eu sou Wapspon, já você é o Lula Molusco Pois não passa de um invejoso Também porque você também é o Patrick E eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto, ele vai achar que ganhou do Yonki Só tá jantando, faço rima de verdade E sabe, vira e cascudo, isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi nessa feita do biquíni E o dançado fala lanche Só porque o cara tá no party, ele faz punch Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita Chegando e faz um ataque que é tipo Akuma Em 2022, porra, isso faz um tempo Quem vive de passado é museu E pelo visto, com você se garantindo com isso Quem vive de passado é os MC do Coliseu Os MC do Coliseu? Mano, você sabe que esse cara é de Araque Ainda bem que eu sou uma noite do museu E uma noite na minha vida eu já fiz muito mais arte É por isso que agora, esse cara, ele se ferra Ele não tá na guerra Ele se orgulha de ser o Arsenal Conhecido como o Botafogo da Inglaterra 3, 2, 1, rima! É, tá ligado meu parceiro Que eu vou chegando vivo deixando o meu legado Pelo menos o Arsenal é um time histórico Melhor que o City com o futebol que é robotizado Pra mim, meu mano, você nunca rima nada Cê tá ligado que aqui cê não faz feio Na verdade, agora eu vou chegando muito mais pesado Tipo o atacante com gol de voleio Não é robotizado, é romantizado Por isso que o Apolo nunca segue só caminho Eu sou um jogador romântico e romantizado Eu faço um gol deformando o coraçãozinho Por isso que agora, mano, você sabe que essa é minha improvisação Primeiro eu te mato e depois eu falo sim Esse é o Fatality do Fugo Robozal Eu sei que você é a Lavisa Só que eu não tô entendendo Cê não merece a vaga Aqui na frente da KM a vovó te pisa Você é só tempestade em copo d'água Não, 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 por isso cê passa mal É isso que cê não entende aqui no instrumental Falei pisa, não pisa Quando proceder é que eu sou mais velho E tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que cê tá panguando Então cê caminha muito Eu já tenho 14 anos Será que cê tem uma caminhada que é igual? Tem três estaduais? Cê tem um nacional? Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Tem a batalha do MC da Secolô E levou um pau Então não adianta Cê sabe que eu só sentei Naquela que você pisou E fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui As batalhas que eu nem pisei Por que que eu te bato? Na rima eu tô no rastro Esquece meu nacional Eu vim ganhar hoje a lei caço Vim ganhar a lei caço Mas ela tá afoito Cê tem 14 anos de rap Eu tenho 18 Mas é porque cê não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Aí, aí Então tá se avimando Você se acha, Romeu Cê tá cheio de inveja Porque meu cabelo tá mais na régua Pra disfarçado que o teu Olha se diga, mano Que minha rima é estratégia Se liga, meu mano Que pra mim você é comédia Aí se liga, mano Você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar Grito da pateia Mas é esfarçado que o meu é no sede Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Mas siga o 5x7 Ei, na brisa Gostei da pochete Aí se liga, mano Eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta Aqui na rima Só porque você não vai dormir De posteleta com a tua mina Porque seu demore Ela que é clima E mais de três? Dois? 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 Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela Ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto você falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você cuspe fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cerca do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdas e ganho É, perdas e ganho Agora vou ter que te assassinar Até porque eu te bato de novo Vira freguês Porque eu bati no vinho Coisa que você não fez Você ganha essa fita Sua cara é de tudo Só tenho uma dúvida Cê tá ligado Isso é bigode Pelo que ficou grudando Tá mudando Ainda não sei Você ganha essa fita Nossa Que eu sou sensei Mais uma pra mostrar Que eu Lúcio Sintrela Ela tem um focar de pele Eu chupo a pica de tabela Eu não bati no vinho Entendi Eu imbecil Mas eu peguei amareze Isso você não conseguiu E aí que cê se engana, tá ligado mano, seu irmão já tá na minha coma Até que cê sabe, escuta o que eu te digo, quem se orgulha de comer é lixo, o que eu te digo, ele vai descer do salto, eu sou espanador e limpo essa sujeira do palco, que linda mano, vai pedir verdade e vai chegar descroxa, vai sentar no poste, trabalha na Colômbia, vai fazer clipe com o Orochi, tá que sacanaste meu mano, vou falar, chamo xamã e chamo PK, clipe com o Orochi é muito bem, além de invejar os caras, ele manda a giva dele também Cê tá ligado, vai pedir verdade e isso eu fico preocupado, não, falou que eu me exalto no bagulho, menor eu te humilho, quem me exaltaria, você chega na batalha e vem falar de filho, o bagulho é muito doido meu mano, se liga parceiro agora no incentivo, você tem que agradecer a Deus amado, por hoje você tá vivo, o meu velho é muito doido, não sabe que eu não ver fazendo a frustração, cê tá me ameaçando de morte, bate de frente com o menor porque é que tá à disposição. Ae, vai ligar pra caralho, esse é o palmeço de homem, respota pra caralho, mas ele tem que fazer com esses dois. Fala, 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 tá se doendo, fala depois da batalha da aldeia, sumiu, saiu correndo, vai ligar o resultado do homem, se liga no improvisado, ae, esse é o MC NEL tá correndo mais do que o posto jurado. Ae, o palmeço de homem não seja inteligente, ae, 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 nem vem falar comigo que o cu onde tentou, eu vou te amassar na porrada. Ae, o MC NEL tá na porrada, eu sou MC Johnny, e hoje eu sou MC Johnny, e hoje eu sou MC Johnny, sou MC Johnny, ele é MC Johnny, mas de onde eu vi, MC NEL, resolvi na porrada, resolvi no Stalin do Novo Criais por falar Li 니 lá, e hoje eu sou MC Johnny. Ae, 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 o MC Johnny, não é um avô, né, ae, 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 ae Şouteadou. Ae. Que foi que voltou com o crânio de dois pitibu Mas aqui eu tomo seu tag e power Cê tomou no gu Pegou dois crânio aqui de pitibu E eu dos dois chihuahua Por isso que você não repara E o apolo você não encara Se o assunto é cachorro Você se fudeu Cê tomou um boxer na cara Esse boxer tentou Só que eu desvi Veio na batalha Eu sei que eu matei o flow Agora mamãe eu já te matei Não perguntei o pescoço Se você virou o almoço Se o brite chute viu Cês tão perdendo pro canicorso Mas a ideia dele é de cuzão Você já sabe que eu mando Que eu saiba O canicorso ele é o do misão Você se fudeu Cê tremeu Você tá ligado pro apolo Você perdeu Que eu saiba O freestyle do hot vale Muito melhor do que o seu Hot vale Cê tá de vacilação Só que eu sou jovem negro Que é o terror Desses pastores alemão Por isso mesmo que eu te mato O final é verdadeiro Eu mando só Que sinto o risão Até porque eu também sou um super negro Ok 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 Mano você sabe que eu abolo Mano no momento vai ganhando Desse cara em um universo paralelo Você tá ligado que a gente tá pego Você é um super negro Morre com raio amarelo Que no caso mano é um abolo Você sabe que eu tenho muito poder Quando eu toco o microfone Vai tomar no cu Eu sou cuzão Já falou de sua ilusão Quando você se garante com seu nome O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC Já me deixa brava Não digo homem que não sustenta a sua palavra Não digo homem que não sei se não tem Vem falar de mim, só que eu sou mais cruel Cê fala doレma e a sua carreira Que está em cima das costas do Don't Samuel Nessa coragem eu já estou ganhando link judaq não é um baralho Hoje o Black Bolt se ei já figure na lição E eu já sou fris dragon Moro eu já sou fris preconceito Hoje você sabe que agora está bonzo Eu já sou fris drliche no passado Mais um dinheiro e eu sou o primeiro break em Tirar Isso que eu acho uma hipocrisia Respondeu a rima da zumbia em cima da marinha Por isso, e pra mim esse cara perde a linha Se a sua luz zumbia não vem apagar a linha Se não liberar o cartão você passa fome Ah, cartão araribóia Eu te mato nessa vida, sabe que aqui não tem troia Bagulho tá doido, eu rimo na moral Seu cabelo igual gambá de futebol Você filho do Ronaldo era caverna, o moço Mas você não pega moça, tu pega moço Pega a mulher que tem gogó e fala grosso E quando vai ver elas comem o seu brionco Tô cuidado pra não se encegar Tu fica comendo o traveco Só vai te atra, você quer ser uma estrela Mas o seu pai dá um teco e você nunca vai achar Sítio do pica-pá amarelo, quem lembrou? O seu pai cheira escama O seu pai dá um teco e o pancadão Ouvindo belo O seu pai com o nariz amarelo O seu pai com o nariz amarelo Ele pão cair dá o cu, ele pão te dá o cu Preto igual o zumbumafu Preto igual o zumbumafu Paranada de marana, goiabada de marmelo Você chega escaralhado com um peixe no chinelo Então mano, pega a visão Você tá ligado que sua rima é horrorosa S2 do pica-pau A sua prima só gosta do visconde quando o sapo goza S2 do pica-pau A sua prima só gosta do zumbumafu O seu pai é mais tedioso Tá ligado que eu sou ansioso Porque as vezes eu fico ansioso Por isso que nós é precioso Ela é igual o urso e o tédio Se ele entende aqui na moral Toma cuidado com isso e o tédio O abraço no urso pode ser mortal Não deu pra entender Você veio falar da bebida Só que hoje você nem tá vendo eu beber Se a bebida é algo que na batalha É o que faz eu ficar horrível Hoje eu tô sem bebê Então nós dois tá impossível Cê tá falando, só que cê sabe que se vê Para, lá dentro eu tava falando com você Dá pra ver só pela sua cara Sou o ursinho Ted, tudo bem, eles são ansiosos E hoje o ursinho Ted vai matar esses ursinhos carinhosos Sabe que eu tô no caminho Eu não sou ursinho carinhoso Mas hoje eu vou matar mais de sete monstrinhos Seu assunto é desenho O meu desempenho eu já mostro Que você aqui já cochila Já esses dois eles são pique-sésamo E eu tô pronto pra mandar vocês pra sua vila Ela vem de saia, de bicicletinha E pede na primeira fase Não sabe mandar uma rima Demorou, respondei a sua Você mandou um salve pra novinha Só que você não é sujeito homem Eu tô mandando um salve pra zeinha Avisa a sua avó que eu quero um iPhone A Lili saiu de saia e de bicicletinha Uma mão no microfone e a outra segura a folhinha Minha palpeça Srs. Na praça, já entendi Por que você tá de bicicletinha sem não improvisar Na�� no cu de quem roubar na Patéia Palo, seu cu que você roubou minha brisa Tua brisa, tô brisa Eu tô roubando Só que eu mandei minha rima на é se eu sempre tô com todo Eu tô te batendo E você tá apoiando Gente, fresca pouca Se te late que eu tô passando Ela é a Popozuda, só que saiu da escola Ô Popozuda, te mandou de volta pra Gaiola É bololó, rá, rá, vou ajustar no tom Lá do bem e lá do mal, pois é bom, mas não é bom tom E o rap é meu salário, eu sou o MC do amor Mas eu não sou otário, tô roubando o celular Então pode crer, cê não quer ir o iPhone Toma, roubei pra você Olha as ideias do mano, olha as ideias do mano E mais? 3, 2, 1, 1 Ele roubou o iPhone pra dar uma curva ao parceiro, então tudo bem Então pra ele ter um iPhone, você acha da hora a parceira aqui ficar sem? Cê não era o barreto do povo, cê não era o cara do bem Esse cara é tipo político, só é do povo quando te convém E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH Muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate e volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve, vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Eu rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado e agora de vídeo para de enrolar E aí